patosjá.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. A gente tem o ideal do que a gente acha de futebol. Eu cheguei, claro, aos cinco dias do campeonato e realmente não tive a montagem do grupo, não participei de muita coisa. E uma sequência de jogos muito em cima, onde tem dificuldade. E aí depois a gente fez uma reunião com eles e eu coloquei algumas coisas que eram primordial para que eu continuasse, porque a gente estava tentando organizar a casa, fazer com que isso desse uma reviravolta para os resultados acontecerem. E coloquei para eles alguns pontos que seriam fundamentais para que a gente pudesse dar essa volta. E aí acabou que eles optaram realmente por manter e não atender aquilo que eu solicitei. E eu disse que realmente assim ficaria difícil a gente dar continuidade no trabalho. Você pode falar quais eram alguns desses pontos aí que você queria, essas mudanças que seriam necessárias para a sua estadia? Algumas, nada demais, mas algumas de organização, outras até mesmo da chegada de alguns jogadores, que a gente tinha conversado em relação a isso, que não houve essa chegada ainda, para que a gente fortalecesse o grupo, porque é um grupo bom, mas que precisa de reforço para poder ajudar. Então, isso foi colocado e até disponibilizaram de um ou dois, mas não foi aquilo que a gente idealizava. E por isso a gente não chegou em um acordo e houve essa quebra no nosso trabalho que a gente continuou. E acha que essa ausência, o fato de você não ter começado desde o princípio, desde a pré-temporada, auxiliado na escolha dos jogadores, acabou afetando o desempenho da equipe durante essas primeiras fases do campeonato? Eu acho que isso é fundamental, porque na verdade eu não montei a equipe, uma equipe que foi montada pelo Flávio e pelo Juliano. É claro que eu cheguei a quatro, cinco dias do campeonato, isso é difícil. Você fazer uma equipe dentro da competição é muito difícil, para conhecer os jogadores e ter um resultado nisso tudo. Então, a gente, agora realmente nessa semana, que seria a semana que eu tinha sete dias, oito dias, para trabalhar o time e dar uma sequência bacana naquilo que eu idealizo. Mas, são opções, são coisas do futebol mesmo, que a gente já sabe como que é. Saindo chateado, triste, porque realmente eu vim para poder ter um sucesso aqui, fazer com que a equipe tivesse uma boa performance na competição e acabou que não deu certo. Mas, serve de experiência, tanto para mim, porque assumir a equipe com quatro, cinco dias, eu acho que isso jamais eu vou aceitar na minha carreira. Então, porque a gente não lembra do como foi, o que foi, porque eles querem cobrar realmente o resultado. Então, foi uma aprendizada bacana e eu acho que estou saindo também com amigos, com pessoas que eu conheci, que isso é a coisa mais importante na vida que a gente deixa. E, da sequência, a carreira, porque a gente já tem um percurso percorrido aí e agora esperar outras portas se abrirem para que a gente possa fazer o nosso trabalho. PatosJá.com.br Notícias de Patos e Região O seu portal de informações